Olá, me acompanha e neste vídeo aqui eu vou mostrar como você usar o seu punho com a forma do telo. Você já experimentou contar quantas vezes aparece no lembuchadre, essa forma do telo? Pois é, então, quando os professores ensinam esse movimento com o quadril, o corpo de forma mais rígida, você perde o chicote, o funkstone, a explosão. Então, esse movimento pode ser usado com o telo e também pode ser com a variação que é usada com a forma com o punho, é um movimento forte e rápido. Lá na nossa sequência no lembuchadre, nós temos aqui, esse movimento aparece classicamente com forma rígida, o movimento vai para frente, o movimento vem, a energia vem dos ombros, do cotovelo e vai se manifestar aqui no cutelo da mão. A mão deve estar, os dedos devem estar bem unidos, firmemente unidos, polegar junto do indicador para que a gente tenha uma palma bem firme, sólida, que quando bater você tenha uma mão mais rígida. Então, a gente usa, de preferência aqui, na altura da garganta, aqui do pomo de Adão, que aqui se atacar, ele interrompe a respiração, é muito perigoso. Então, nós vamos ver aqui, usando a forma rígida do aparador. Então, o movimento não tem a participação do quadril, quando eu tenho o quadril, ele é muito mais rápido, é um chicote, uma energia muito mais explosiva. Um, dois, relaxa o corpo, relaxa o quadril e, de novo, e o quadril participa desse movimento desta ação. Um, dois e, então, nós vamos ver aqui, o chicote aqui, com o equipamento também, dá a forma de chicote. E, podemos fazer a transferência para a luta, como a gente usar o combate, dois a dois. Mais uma vez. Um, quadril, um, dois, relaxa, três. E, nós temos também esse movimento na postura de uma rua, que podemos explorar mais ainda toda a força proveniente dessa estrutura aqui, do quadril, da região pélvica. Posição monta-cavalo, palma que pressiona, posição do arco esquerdo, atacou palma. Pegou, relaxa. Relaxa o quadril, relaxa o dedo, palma firme e explode. Mais uma vez. Mais uma vez e, é um movimento muito forte. Se você souber usar, você tem um golpe poderoso, a partir dos catis.